MÚSICA Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lucas, mais conhecido como Luqueco. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha câmera Intelbras DC3201. Eu fiz um teste aí durante uma semana com a câmera pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Lá no Instagram eu mostrei tudo sobre essa câmera aqui. O dia que ela chegou, o valor que eu paguei certinho. É o seguinte, pessoal. Por que eu comprei essa câmera? Antes eu utilizava a câmera de segurança da Stop Club. Só que a câmera do Stop Club não tem o infravermelho. Não consegue fazer imagem à noite, né? Não fica legal. E outra coisa, também ela toma muita memória do armazenamento do celular. Por mais potente que seja o meu celular, chega uma hora que o armazenamento vai ficar cheio e isso daí vai acabar impactando na velocidade do seu celular. Essa câmera, ela tem o infravermelho. Ela tem o infravermelho. Então, ela consegue capturar imagens noturnas. Ela tem essas informações aí, né? Da data e a hora certinho. Você tem que configurar certinho, né? Caso aconteça alguma coisa, depois você tem saldo. Boa noite. Fica à vontade, tá? Nossa, peraí. Deixa eu fechar isso daqui direito, porque não tem que ser direito, não. A gente vai lá na consolação, né? Exato. Chega, deu por hoje. Brader, só me deixa em casa, Brader. Pode deixar. Você tá de boa aí? Não quer vomitar, não, né? Nossa, eu tô muito longe disso, Brader. Ela também captura áudio. Então, esse áudio aí que você escutou do vídeo é o áudio da câmera, da própria câmera, né? Não, eu confesso pra vocês que não é um áudio tão bom, igual de um celular potente, né? Mas é o suficiente pra você poder gravar o seu dia a dia de trabalho pra não ter problema nenhum. Agora eu vou deixar pra vocês aí uma imagem diurna da câmera, tá? Pra vocês verem exatamente a câmera funcionando de dia. Pessoal, vou fazer um teste agora, andando aqui no bairro, pra vocês verem exatamente a qualidade do áudio da câmera, tá? E pra vocês verem também a qualidade da imagem. Junto com essa câmera, eu comprei um cartão de memória de 64 gigas. Tinha a opção de 128 e de 64 gigas. Eu não achei necessidade, tá? De comprar o cartão de 128 gigas, né? Porque de 64 gigas me atende bem. Todo dia quando eu chego em casa, eu pego a câmera, tiro ela daqui e coloco lá no meu notebook, né? Eu tiro as imagens e deixo elas salvas. Se você ficar filmando com ela, ela vai ocupar todo o espaço de armazenamento do seu cartão de memória, certo? Quando ela ocupar todo o espaço de armazenamento, ela vai começar a gravar em cima daqueles vídeos mais antigos. Então ela vai, grava, gravou. Atingiu o limite? Ela começa a pegar lá os vídeos mais antigos e vai gravando em cima. Então você vai perder esses arquivos, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa muito legal dessa câmera é que ela tem gravação de emergência. Que é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Em caso de colisão, ela faz a gravação. Ela tem um sensor que se por um acaso o carro tem algum impacto mais forte, ela grava. Eu passei naquelas zebras, né? Que tem pra você reduzir a velocidade na rodovia. E aí eu passei em cima daquelas zebras, deu uma trepidada legal no carro e ela começou a gravar. Então eu achei muito interessante essa função também. É uma coisa bem legal aí que vai ajudar, né? No dia a dia, se alguém por um acaso bater no seu carro, né? Se você se envolver em algum acidente, pelo menos você tem uma prova legal. A câmera frontal tem uma abertura de 150 graus, tá? E a câmera interna tem uma abertura de 130 graus. Aí a câmera, ó. O fio é um fio bem grande que acompanha a câmera, tá? Eu passei ele por aqui, ó. Ele desceu aqui na coluna. Foi lá por baixo. Desceu lá, ó. Eu tirei a borracha, né? Da porta. Passei o fio aqui por debaixo, ó. Do painel. E ele sai aqui, ó. Eu deixei ele com uma folguinha. Ele sai aqui. Sai aqui. E eu deixei ele espetadinho aqui, ó. Toda vez que eu entro dentro do carro, ela liga automaticamente, tá? Ela liga automaticamente. Junto com o cabo, vem uma pecinha pra você ligar ali no 12 volts. Só que, como esse carro tem USB aqui, ó. Eu não precisei da pecinha. Vou mostrar pra vocês agora algumas configurações dessa câmera, ok? Você vendo aqui no menu, ó. Você tem a resolução da câmera. Deixa eu entrar aqui, ó. Câmera frontal é a que filma pra fora do carro. Eu deixo ela na menor. Na menor resolução. Pra não tomar tanto espaço de armazenamento. A câmera interna já faço diferente. Eu deixo na resolução mais alta, tá? Porque eu me importo mais em gravar o passageiro. Tá dentro do carro, ok? Então, deixo ela na resolução mais alta. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse IR é o que eu falei pra vocês daquela visão noturna, né? Do infravermelho. Se eu entro dentro de um túnel, a câmera começa a gravar na visão noturna. Quando eu saio do túnel, ela começa a gravar normal, tá? Deixa eu ver aqui. Sensor de impacto, né? Você consegue configurar aqui, ó. Ver em idioma. Hora e data, você consegue ajustar a hora e data. Desligar a tela, você também consegue. O volume da câmera. Opções de tela, você consegue. Isso daqui é muito legal, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Opções de tela. Eu quero a interna principal, mas eu posso colocar a frontal principal. Vou mostrar pra vocês a diferença, ó. Deixa eu voltar agora. Tá vendo, ó. Que mudou aí. A câmera da frente do carro aqui, ó. Essa visão, ela tá maior. E a visão de dentro do carro tá pequenininha aqui em cima, ó. Agora eu vou mudar. Por que que eu vou mudar? Vou explicar pra vocês. Ó. Vou pausar aqui. Vou vir no menu de novo. Por que que eu vou deixar a câmera interna, a principal? Pro passageiro entrar dentro do carro e ver que ele tá sendo gravado. Ela possui alguns botões aqui, ó. Botão de ligar, né? Um botão aqui pra você poder desligar a tela. Tá vendo? Um botão pra você desativar o áudio do vídeo. E também um botão pra você pausar a gravação. Quando você pausa a gravação, você consegue ter acesso aqui ao menu. Agora, se por um acaso você quiser ver, né? Os vídeos que você gravou, é só você apertar aqui no play. Aí você consegue ver aqui, ó. Câmera frontal normal ou câmera interna normal. Vou colocar aqui na câmera interna normal e vou ver o vídeo aqui, ó. Que eu gravei pra vocês, ó. Tá vendo aí? Eu consigo ver todos os vídeos que eu gravei nessa câmera, ó. Tem vários vídeos. Tá vendo? Visão noturna, ó. Olha eu aqui com o passageiro, ó. Tá vendo? Então, deixa eu voltar aqui agora. E eu consigo ver a câmera frontal também. Eu consigo acessar os vídeos que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O vídeo que eu gravei de noite, ó. Que eu acho que o carro tava parado, tá? Mas só pra vocês verem aí, ó. Pessoal, o ajuste da câmera, a interna, eu consigo fazer aqui, ó. Através de uma catraca, ó. Só você girar essa parte aqui, ó. Que ela vai se mexendo, tá? E aí você consegue deixar numa posição bem legal aí, ó. E se por um acaso eu quiser ajustar a câmera da frente, é só desrosquear esse parafusinho aqui do lado, ó. Que ela fica mole, ó. Aí eu consigo ajustar a câmera pra frente ou pra trás, ó. Tá vendo aí? Então assim nessa posição tá legal, ó. Só rosquear de novo aqui. Dá o aperto. Já era. Do lado da câmera, a gente tem as saídas do alto-falante, ó. Do outro lado também tem, tá? E o suporte à ventosa já vem com a câmera, tá? Tudo, tudo incluso, gente. É um suportezinho legal, ó. Pra você dar o clique nele, ó. Você só gira aqui, ó. É bem fácil. E não escapa, não trepida, não faz barulho. Muito bom. Essa luzinha aqui do lado vermelho, ó. Tá vendo? Ela indica que está gravando. Se por um acaso o vídeo tiver pausado, igual eu fiz agora, ela para de piscar, tá vendo? Deixa eu dar o foco. A câmera fica aqui dentro bem discreto. Fica muito discreto, gente. Discreto mesmo. Passa desapercebido. E olha que esse carro não tem película de sufilme, tá? Passa desapercebido. Quem está aqui de fora quase não enxerga a câmera. Só se prestar muita atenção mesmo, olhar aqui a ventosa, né? Que fica um pouco mais visível. Mas a câmera ali dentro mesmo, ó. Fica imperceptível. Tá vendo? Ela piscando ali. Não esquece, tá? De colocar o aviso de que o ambiente está sendo filmado. É lei. Você precisa colocar esse aviso no seu carro. A pessoa que entrar aqui também, ó. Ela vai bater o olho ali. Ela vai falar, ué. Tá sendo filmada. Olha aí, ó. E para o motorista que está aqui, ó. Dirigindo. Não atrapalhem absolutamente nada, ó. Não atrapalhem nada, gente. Essa posição é uma posição boa para colocar, tá? Inclusive, no manual de instrução, fala para colocar nessa posição aí que vocês estão vendo. Eu estou bem feliz com a compra dessa câmera aqui. Eu comprei. Eu não ganhei essa câmera. Eu não ganho nada para fazer indicação dela. É uma câmera que eu já tinha pesquisado bastante antes. Tive a oportunidade de comprar e comprei. Eu acho que valeu muito o investimento. Eu testei durante uma semana para poder fazer esse vídeo para vocês. E eu recomendo. Se por um acaso você pensa em fazer um investimento, comprar uma câmera de segurança, essa câmera de segurança aqui, com certeza, é uma das melhores aí pelo que eu pesquisei. Lá no meu perfil do Instagram, tem as informações completas de quanto eu paguei nessa câmera, como eu comprei essa câmera. Foi numa condição muito boa. Então, entrem lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba passando aí na tela para vocês. Para vocês conferirem os stories lá, né? Eu gravei quando a câmera chegou, né? Eu fiz um review do conteúdo da caixa, né? O que veio na caixa da câmera. Aproveita, me segue lá, me manda mensagem no direct caso você tenha alguma dúvida. E você, tem câmera de segurança no seu carro? Se você tem, deixa aí nos comentários o modelo da sua câmera. Compartilha aí comigo as suas experiências com a câmera de segurança. Se ela já te salvou de algum calote aí, de alguma mentira, de algum passageiro. Eu acho que vale muito a pena sim fazer um investimento em uma câmera de segurança. independente de qual seja, né? Independente da marca, do modelo. Porque nós temos aí vários colegas de trabalho que já foram prejudicados por passageiros mentirosos, né? Com mau caráter, má índole. Foram reportados aí e acabaram sendo bloqueados da Uber, né? Então, eu acho sim que é um ótimo investimento. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação para você receber todos os vídeos em primeira mão. Deixe o like nesse vídeo. Seu like ajuda bastante o canal a continuar crescendo, né? E me motiva bastante a continuar gravando vídeos aqui para vocês, tá? Não esquece de comentar o vídeo. Deixe sua opinião aí sobre a câmera de segurança. Compartilhe aí a sua opinião sobre a câmera de segurança que você utiliza. Se você utiliza ou não câmera de segurança. Se você acha importante ter uma câmera de segurança. Ou se você não vê necessidade. Deixe tudo aí nos comentários. Desejo a todos vocês um excelente dia, uma excelente semana, tá? Que vocês consigam ganhar muito dinheiro. Vamos para cima. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Tchau!